Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Paradesporto. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Meu nome é Ciro Winkler, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, sou também professor no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação, tenho doutorado em Educação Física pela Unicamp, participei de cinco Jogos Paralímpicos de verão e sou coordenador desse projeto. Muito importante a gente estar conversando sobre acessibilidade, eu sou um sujeito de pele branca, cabelo preto, uso óculos com armação preta, estou usando a camiseta azul do nosso projeto e aqui no fundo nós temos algumas imagens do nosso projeto. Hoje, a nossa conversa é sobre a definição do Paradesporto. Para isso, a primeira pergunta que eu quero que vocês tenham em mente é o que é o Paradesporto? Essa definição é muito importante porque ela é um grande conjunto de práticas esportivas. só que é um conjunto que está inserido dentro do esporte adaptado. O esporte adaptado é um conjunto muito grande onde tem as pessoas com deficiência, as pessoas com neurodiversidade, as pessoas acometidas pelo câncer, as pessoas idosas, as cardiopatas e uma série de outras características com suas especificidades. Dentro desse universo, que a gente vê na imagem aí ao lado, em branco, a gente vai ter o conjunto do Paradesporto. O conjunto do Paradesporto, ele é praticado pelas pessoas com deficiência. Óbvio que definir as pessoas com deficiência vai ser um conteúdo que a gente vai tratar em outra aula desse nosso material. Nesse momento que é muito importante a gente entender que a gente tem o esporte adaptado e dentro desse grupo de modalidades paradesportivas. E uma coisa que é muito importante a gente entender é de onde vem esse prefixo para. Se a gente for pegar historicamente o prefixo para, ele vem lá dos Jogos Paralímpicos. Se a gente ver aqui um logo bem bonitinho aqui na nossa tela, dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, onde foi a primeira vez adotado essa terminologia, onde a gente tinha a Olimpíada dos Paraplégicos. A gente pegou o para, o prefixo para do paraplégico, e incorporou antes do Olímpico. Então, virou Jogos das Pessoas Paraplégicas, ou Olimpíada das Pessoas Paraplégicas. Com o tempo, com a evolução dos Jogos Paralímpicos, outras deficiências começaram a entrar nesse processo. E lá na década de 90, nos anos 2000, passou-se a entender o prefixo para como paralelo. Os Jogos paralelos aos Jogos Olímpicos. Então, o movimento paralímpico é um movimento paralelo ao movimento olímpico. Só que isso precisa de uma evolução. Ou, no caso do que a gente está apresentando aqui, precisava de uma evolução. Porque uma das possibilidades do para, se a gente for buscar num dicionário como o How Eyes, a gente vai ver que para também pode ser usado como semelhante, junto, próximo. E aí vem, talvez, o grande salto desse nosso projeto. A gente entende aqui, para desporto, não como o esporte paralelo ao esporte praticado pelas pessoas sem deficiência. Mas o esporte que é praticado junto, que é semelhante, que é praticado próximo das pessoas com deficiência. E isso é uma coisa muito legal, porque permite possibilidades pedagógicas, esse entendimento. A gente vai para uma coisa que não coloca a pessoa com deficiência longe, ou segregada das demais. A gente coloca ela num movimento que, em alguns momentos, vai ter que ficar separado por suas especificidades, mas, em muitos momentos, ela vai estar junta com as demais pessoas. E olha que legal uma outra questão quando a gente pensa em para desporto. Se a gente colocar o para desporto como uma grande sombrinha, um grande guarda-chuva, criando uma analogia, o para desporto é algo que vai ter embaixo desse guarda-chuva todas as modalidades para desportivas. A gente vai ter o movimento Special Olympics, a gente vai ter o movimento Deaf Olympics, o Surdo Olímpico, a gente vai ter o Paralímpico, e uma série de outras modalidades que não estão vinculadas a esses programas, como, por exemplo, os jogos das pessoas com síndrome de Down, a gente pode pensar no Invictus Games, que é um jogo para militares do mundo todo, a gente pode pensar em modalidades individuais, como o golfe, como o surf, o skate, ou o futebol de amputados. Todas essas modalidades estão embaixo dessa sombrinha chamada para desporto. E isso é muito legal, e a gente vai conversar mais para frente, para entender o quanto essa diversidade é importante no processo e quanto é legal a gente entender essa diversidade para trazer cada vez mais os nossos alunos para o processo da inclusão. Posto essa definição, tendo claro que a gente tem um universo muito grande, que é composta por diferentes deficiências, diferentes possibilidades, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os caminhos do para-desporto. Os caminhos do para-desporto vão servir para a gente entender por que a gente tem um movimento dessa maneira hoje, de onde ele veio, para onde ele está indo. E talvez o primeiro ponto para a gente pensar é qual é a primeira referência que a gente tem sobre o para-desporto. O para-desporto, as primeiras referências que a gente encontra sobre ele na literatura, eles estão associados com a reabilitação de pessoas com deficiência física que voltam da guerra lá na Inglaterra e usam a prática esportiva como uma forma de reabilitação. Reabilitar é para voltar a ter uma condição anterior à atual. Poxa, mas você pode falar para mim isso. Isso aí eu já ouvi várias vezes. Nós estamos falando lá do Ludwig Gutmann, Segunda Guerra Mundial. Ele usava Stockman de Ville. Pessoal, olha que legal. Eu acabei de contar uma história para vocês que não é sobre o Gutmann, não é sobre Stockman de Ville, mas também é na Inglaterra, também é nas proximidades de Londres, também é num hospital de reabilitação, mas nós estamos falando do hospital real de reabilitação de marinheiros de Greenwich. E nós estamos falando de 1796 e 1848. Nós estamos falando não da Segunda Guerra Mundial, mas das guerras napoleônicas, onde os marinheiros iam para combate, se feriam, voltavam para o hospital para fazer reabilitação, e lá nesse hospital eram implementados jogos de cricket para ter esses jogos periodicamente como uma forma de reabilitação. Os jogos de cricket eram dois times. Um era de amputados de braço, outro era o de amputados de perna. Putz, isso aí ficou fácil. Eu só não sei o que é cricket. Cricket, para quem é caipira, como eu, aqui do interior do estado de São Paulo, a gente vai chamar de taco ou de bets, só que jogando com times, não um contra um ou dois contra dois aqui no taco e no bets aqui no interior do estado de São Paulo, mas jogos coletivos de taco tentando acertar uma bolinha. Essas eram as práticas lá das guerras napoleônicas para pessoas amputadas. E olha que legal, isso foi registrado lá pelo Charles Dickens, um cronista super importante na literatura inglesa. Isso é muito legal para a gente começar a pensar que a gente não está falando de uma coisa recente. mas super antiga. Mas indo ao tempo, de onde veio, para onde vai, esse esporte surge como reabilitação. A gente vê lá essa prática lá na Inglaterra. Mas se a gente for olhar o mundo, os anos, o século XIX, a gente vai ter lá no século XIX, nos Estados Unidos, em 1838, lá em Boston, a implementação de ginástica e atividade física para as pessoas cegas como uma forma prática de reabilitação. se a gente for para a Europa, se a gente voltar para a Europa, a gente voltou lá para o hospital, agora a gente vai lá para a Dinamarca, a gente vai ter o Per Eric Ling, que é o pai da calistenia, o pai da ginástica de reabilitação. ele é o criador da ginástica médica, que é uma prática de exercício físico para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, das pessoas que têm alguma doença. E essa prática, muitos consideram essa condição o embrião da educação física adaptada. E esse é um nome de referência que a gente vai usar. E mesmo para quem está trabalhando com calistenia hoje, tem que saber quem é esse cara, porque esse cara tem uma relação direta com essa prática. Então, a gente falou até agora de três sujeitos falando de reabilitação. Mas se a gente for lá, voltar para a Ilha da Grã-Bretanha, em 1880, a gente vai ter os primeiros clubes de futebol na Escócia sendo fundados por pessoas surdas para pessoas surdas. Poxa, na Escócia, eu conheço time de futebol, o Rangers, o Celtics. Perfeito, nós, o seu conhecimento de futebol. Mas esses clubes, eles surgem depois dos clubes para as pessoas surdas. E isso é uma questão muito legal, porque aqui pode ser não só uma questão de reabilitação, mas muito mais uma questão social, uma questão competitiva, trazendo esse ambiente para a pessoa surda dentro do esporte. poxa, mas eu falei de reabilitação de pessoas com deficiência física e competição de pessoas com surdez. Em 1904, a gente tem um relato deste moço aqui, o George Azer, lá nos Jogos Olímpicos ganhando seis medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, na ginástica, especificamente nas barras paralelas. A gente tem uma imagem aqui na tela, a gente tem sete sujeitos aqui, o sujeito central com uma calça de tom único, ele não está usando o meião por cima, é o George, ele usava uma prótese de madeira, ele é amputado de perna, usava uma prótese de madeira na sua perna, e ele lá em 1904 já tinha uma prática competitiva ganhando medalha em Jogos Olímpicos. Isso é legal a gente entender, porque muitas vezes a gente vai pensar a pessoa com deficiência em Jogos Olímpicos só em tempos recentes, mas isso é muito antigo também. E aí a gente entra numa era que muitas vezes é a que a gente mais conhece no paradisporto. A gente vai ter em 1924 a criação do Comitê Internacional de Esporte para Surdos, a criação da Odeflimps, lá em Paris, com os primeiros jogos, é o primeiro jogo sistematizado para pessoas surdas e com deficiência, no caso. A gente tem em 1944 o esporte como forma de reabilitação lá em Stockman de Ville, o Guttman ali é importante, ele é o criador do movimento paralímpico, mas ele começa o seu trabalho lá na Inglaterra em 1944. E os Jogos Paralímpicos, ele tem a sua primeira edição em 1960. Lá na Inglaterra, a gente teve o surgimento, em 1960, no mesmo lugar que foram os Jogos Olímpicos, em Roma, a gente tem a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. A década de 60 era uma década muito importante no direito pelas pessoas com deficiência, no movimento, nos movimentos políticos, sociais das pessoas, de uma maneira geral. Nos Estados Unidos, a família Kennedy funda o movimento da Special Olympics. Isso aí é um tema legal, a gente vai tratar num outro momento, em 1968. Então, olha que legal a gente parar para pensar nos processos aqui de construção histórica. Se eu falei que o Ling é o fundador, um dos criadores do conceito da educação física adaptada, a atividade física adaptada, ela vai se fortalecer só na década de 70, onde se cria a terminologia de atividade física adaptada como uma área de conhecimento. Mais do que isso, ela se consolida, vem no movimento das outras áreas de crescimento, de crescimento das outras áreas de deficiência. Em 1976, a gente tem a inserção no programa paralímpico das outras áreas de deficiência. Até esse momento, a gente só tinha dentro dos Jogos Paralímpicos as pessoas com paraplegia, com tetraplegia. em 70, a gente começa a ter outras áreas de deficiência, como, por exemplo, os amputados, as pessoas com paralisia cerebral, as pessoas com deficiência visual. Esse movimento de crescimento vai potencializar a criação lá do Comitê Paralímpico Internacional em 1989. Olha como é legal a gente olhar essa linha do tempo e entender como cada um desses movimentos ajuda a gente a entender o esporte paralímpico extremamente forte, grande hoje. A gente entende o movimento das pessoas surdas, o esporte das pessoas surdas, que a gente vai conversar em outro momento aqui também sobre a diversidade desse movimento e a Special Olympics, com os três grandes movimentos esportivos para pessoas com deficiência no mundo. E no Brasil? Olha como é interessante a gente pensar esse movimento aqui em Terras Tupiniquins. A gente vai ter lá em 1930 a fundação dos primeiros clubes esportivos para pessoas surdas lá no Rio de Janeiro, onde eles pegam os grêmios do Instituto Nacional de Ensino para Surdos e fundam os clubes esportivos. É o primeiro movimento esportivo para pessoas com deficiência no Brasil, em 1930. Só que muitas vezes a gente pensa, poxa, o esporte paralímpico chega no Brasil em 1958. Não está errado pensar que o esporte paralímpico chega em 1958. Mas o esporte para pessoas com deficiência começa antes no Brasil, com o movimento dos surdos. Em 1958 a gente vai ter a fundação em São Paulo do Clube dos Paraplégicos com o Sérgio Del Grande e no Rio de Janeiro com o Robson de Almeida fundando o Clube do Otimismo. O Clube do Otimismo foi fundado um pouquinho antes do que o Clube dos Paraplégicos de São Paulo. Eles organizam esse movimento e ali a gente tem um estopim de crescimento do esporte no Brasil, do esporte para pessoas com deficiência no Brasil. A gente tem esse aumento, a gente tem a década de 70, onde a gente tem a primeira participação brasileira em jogos paralímpicos lá em 1972. É uma história bem legal que eu acho que vale uma conversa só sobre isso. o Brasil vai com uma delegação de basquete, mas participa em várias outras modalidades em 1972, era uma característica dos jogos. Só que no Brasil o esporte está acontecendo, os movimentos estão acontecendo e talvez um dos principais movimentos para pessoas com deficiência no Brasil que ganha uma força muito grande e traz o esporte a reboque é a criação das Olimpíadas das Aza Paz lá em 1973. Com a criação das Olimpíadas das Aza Paz a gente tem não só as pessoas com deficiência intelectual participando, mas uma série de competições como a dos cegos, das pessoas com paralisia cerebral fazendo seus jogos dentro desse movimento, fazendo as suas reuniões esportivas dentro desse movimento. E o que que passa a ser muito importante esse movimento? Essa organização lá na década de 70 possibilitou a fundação da Associação Nacional de Desporto e Deficiência nossa querida ANDI lá em 1975 com a criação da ANDI que era nesse momento uma organização esportiva onde todas as áreas com deficiência se congregavam para a prática esportiva a partir da década de 80 a gente tem um boom de fundação de confederações esportivas a gente tem a confederação de esporto para cegos lá na década de 80 a gente tem a fundação da confederação brasileira de esporto para surdos em 1984 a gente tem em 1991 a implementação do programa Special Olympics no Brasil trazendo aqui pelo nosso querido Vanilton Senatore a gente tem do ponto de vista acadêmico institucional a gente tem a fundação da sociedade brasileira de atividade motor adaptada lá em 1994 em São Paulo aquele movimento lá na década de 70 crescendo para a década de 80 talvez ele tenha a sua grande assinatura lá em 1995 com a criação com a fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro um órgão de gestão não só do esporte internacional mas muitas vezes do esporte nacional no seu desenvolvimento 95 é o marco de criação talvez o marco de conhecimento que nós tenhamos sobre o esporte para pessoas com deficiência seja o ápice dos grandes eventos esportivos no Brasil Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 onde a gente teve uma participação brilhante do Brasil que no seu legado tiveram ganhos não só esportivos mas legais sociais a gente pode falar do ponto de vista legal a implementação da lei brasileira de inclusão que trouxe uma série de questões a gente pode pensar do legado social a maior visibilidade da pessoa com deficiência e culmina em 2020 com a criação da Secretaria Nacional do Paradesporto onde possibilitou muito a discussão do esporte para pessoas com deficiência num ambiente próprio e específico para o seu desenvolvimento bem nessa nossa rápida conversa eu acho que a gente pode levantar alguns pontos para a gente retomar aqui o paradisporto é o esporte praticado pelas pessoas com deficiência praticado de maneira junta as outras pessoas ou de maneira próxima conforme for a nossa prática pedagógica então isso é muito importante a gente definir sobre o que nós estamos falando um outro ponto que é muito legal é lembrar como a gente construiu essa trilha pedagógica do paradisporto a nossa trilha pedagógica do paradisporto a gente trouxe ali desde as primeiras aparições como formas de reabilitação das guerras napoleônicas os diferentes movimentos das pessoas com deficiência surgindo e aparecendo ao longo da história muitas vezes associados com movimentos sociais com movimentos políticos a gente tem movimentos extremamente fortes como a special os jogos paralímpicos e o movimento dos surdos o movimento dos surdos muito mais antigo e os demais surgindo ali na década de 60 se consolidando em períodos mais recentes e a gente aproveita para entender um pouco a partir dessa história o impacto social da percepção que a gente tem sobre a pessoa com deficiência a valorização social já que o ambiente da prática esportiva para pessoas com deficiência talvez seja um momento de maior inclusão e visibilidade que a pessoa com deficiência tenha por isso é tão importante te dar oportunidade de prática a essas pessoas você ficou curioso sobre o que a gente conversou aqui eu acho que você pode buscar outras informações no nosso manual definindo o paradesporto onde você vai encontrar todas as referências da nossa videoaula todas as imagens que a gente usou aqui e ele estará disponível em pdf e em audiodescrição para as pessoas com deficiência visual esse projeto conta com o apoio do ministério do esporte do governo federal e nós agradecemos a sua atenção nós temos o nosso canal que é o para desporto acessível nós temos o nosso podcast que está disponível nas principais mídias de áudio para desporto Brasil mais acessível é só digitar isso vocês podem buscar o nosso site unifesp.br barra para desporto as nossas redes sociais nós temos o instagram cbpp22 e eu deixo para vocês o meu e-mail pessoal ciro.vinkler arroba unifesp.br até a próxima pessoal tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri